Acho que pode ter sido aquela imagem do começo que carregou um pouco a transmissão, pode ser. Porra, a Isabela, nossa colega trabalha aqui, depois eu vi o conto da história da Ana Laura. Da tua menina. Estamos no ar de novo, pessoal. Vamos ver. Vê se alguém dá uma boa noite pra gente aí, se está tudo ok agora. Por favor, estamos em casa nova, vamos deixar. Eu estou vendo a gente aqui no Facebook. Agora sim. O Giliard, agora sim. O Gabriel Volek Fernandes, agora sim. Tudo certo. Foi a pressão da estreia. Sentiu, sentiu. Psicológico, é o emocional. O emocional está afetando o Havaí e afetando a gente também. Então tá, boa noite, pessoal. Começando então novamente mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 3 de junho de 2019. Estamos aqui pra repercutir aí as últimas rodadas, né? E tentar projetar um pouco do Havaí pras próximas rodadas, né? Estamos aqui com o apoio da It's Coworking. Então, pra quem está procurando um ambiente de sucesso pro seu negócio, vem pro It's Coworking, o melhor espaço de coworking da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, o It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal pra você. Acesse it'scoworking.com.br ou ligue 3375-0040. Ufa! Boa noite, Fernanda. Se quiser repetir a tua saudação aí. Boa noite. Boa noite a todos. Agora, os nossos realmente espectadores que estão vendo a gente, não só ouvindo. Então, a minha saudação inicial de antes foi que eu sou sócia do Havaí. Então, assim, estou autorizada a falar alguma coisa, porque são 11 anos adimplentes. Sem furar, passa chuva, passa sol, nós estamos lá. É porque tem gente que é sócia, mas atrasa três meses. Atrasa, não paga, né? Não compra camisa pra mãe. É isso. Eu também não mando mensagem no WhatsApp pra ninguém, então tá bom. Então, eu queria dar a minha boa noite a todos aí. Vamos falar bastante aí da entrevista. Eu acho que teve no pré com o presidente e no pós-jogo com o Geninho, que eu acho que atraiu mais a atenção do que o próprio jogo em si. É isso. Obrigado, Fernanda. Boa noite, Felipe, do Havaí Números. E aí, Felipe, agora... Vou tentar repetir o que eu falei. Ou, na verdade... Foi tão bonito, né? Foi tão bonito. Aguento mais. A gente fez a transmissão há pouco tempo, que acabou caindo. Pra quem não viu, tá acompanhando agora. Só a transmissão caiu, pessoal. Nós ainda não caímos. Não tem tempo ainda. Mas daí eu comentei que o resultado do jogo ontem foi bastante normal. Uma pessoa que tivesse... Agora sim eu vou repetir meu exemplo. Uma pessoa que tivesse pegado no sono ali 5 para as 7, acordado às 9 horas e perguntasse quanto é que foi o Havaí. Ah, perdeu de 2 a 0 pro Inter. Ah, normal, né? Só que de resultado normal em resultado normal, o Havaí vai se complicando aí na Série A, né? Porque não tá conseguindo os resultados contra adversários diretos, né? E agora tem que buscar esses resultados anormais, né? É o Inter fora, é o Palmeiras fora, é o São Paulo, que é um clube grande, mas não tá tão bem aqui em Florianópolis. Vai ter que arrancar pontos desses caras pra recuperar os pontos perdidos, né? Pros outros times. Vamos falar bastante sobre isso e é um prazer estar de volta, né? Nos últimos dois programas eu não pude participar, mas é um prazer estar de volta com vocês aqui essa noite. É isso. Boa noite, Felipe. Boa noite. Apresentando aqui o nosso representante da mídia tradicional, né? O Vinícius Belo. E aí, Vini? Boa noite. O que tens a dizer nessa segunda-feira fria? Então, vamos lá. Novamente. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. E novamente destacar o trecho da fala do Felipe ali, que agora chegou o momento dos resultados normais, né? Então, a expectativa que se tem pros próximos jogos é bem ruim e deixamos de fazer a nossa parte nos confrontos diretos e agora chegou aquele momento que teremos que fazer resultados anormais. e como a nossa campanha começou desse jeito, teremos que fazer vários resultados anormais até o final do campeonato. E até agora, não conseguimos fazer. É isso. Então, estamos no ar para mais um Troféu Debate. Segunda-feira, 3 de junho de 2019. O Havaí, então, perdeu ontem lá no estádio Beirahil por 2x0 para a equipe do Internacional. Um primeiro tempo bastante honesto, eu diria, mas descambou, como diria o outro, no segundo tempo. Felipe, a tua análise aí da partida de ontem. Eu acho que já introduziu esse tema aí, né? O Havaí repetiu um padrão de jogos anteriores, que é o de fazer um tempo bom e outro tempo não tão bom. No caso, ontem, acho que fez um bom primeiro tempo. Conseguiu chegar até ali a intermediária ofensiva e dali pra frente é que os problemas começaram, né? Não quero queimar, né? Ou avaliar um jogador por meio jogo, embora ele tenha jogado alguns minutos também contra o Bahia, mas ontem que ele teve mais sequência, que foi o Matheus Matias, mas o cartão de visitas não agradou muito. Quando vi ele jogando, senti saudades do Daniel Amorim, aí quando entrou o Daniel Amorim, eu senti saudades do Brenner, né? Então, acho que... Aí lembrei do Rodrigão e senti saudades de todos eles. Ah, o ex, o ex, pô, o ex tá lá, faz gol, perde pênalti, mas tá lá, né? Incomodando, tá incomodando. É o artilheiro ainda? É o artilheiro da Série B? Eu acho que, se eu não me engano, o Curitiba tem cinco gols na Série B e os cinco são dele. Eu até levava ele pra praia agora. Não foi daí. O que é que ele teve mesmo? Amidalite, Amidalite. Amidalite. É, deixava ele na praia. Compa umas pastilhas lá e passa o Amidalite. Eu passei a acreditar na história. Acho que é um rapaz honesto. Então, acho que teve posse de bola no primeiro tempo, chegou, tocou bem a bola. Não sofreu muito no primeiro tempo, acho que o Inter deu espaço e não criou muito no primeiro tempo. O Havaí tava... A defesa do Havaí, em toda a Série A, não é um grande problema, acho que falhou ali contra o Ceará e tal, mas não tá tomando assim. O Havaí não tá tomando goleado de ninguém, tomando um gol, dois, tal. Tomou o mesmo número de gols que o Flamengo, por exemplo. Pois é, tu vê. Então, nós e o Flamengo tem alguma coisa em comum, pelo menos, né? Além da gigantesca torcida, inclusive. Claro, claro. Acho até que a nossa... Bom, a nossa no Rio de Janeiro é uma das cinco maiores, né? Como já mostraram pesquisas. Colando no Botafogo. Colando no Botafogo. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Havaí não voltou tão bem. Acho que o Inter dominou quase todo o segundo tempo. Mereceu a vitória. Destaco que o primeiro gol, pra mim, né? O árbitro falhou ao não parar o lance, vamos dizer assim, né? Porque não foi falta, porque o empurrão no Betão correu com a bola ainda parada, né? O D'Alessandro não tinha batido o escanteio ainda. Mas é aquele lance que o árbitro para, né? A pita, ó, para, para, não bate o escanteio. Vamos, né? Separa aqui, vamos parar com isso aí. Como acontece quase sempre. 99% dos jogos acontece isso, mas... Aí controva aí, né, cara? Mas, enfim. Acho que ali foi um erro do árbitro, mas... Não explica a derrota. Aí, depois, tomamos o gol. O Geninho até falou que o time sentiu. Mas aí, também, foi para cima, tomou gol contra-ataque. Acho que, assim, é o jogo normal. Não tem assim, não tem dizer assim, ah, foi uma vergonha, jogou mal. Eu até achei que fez uma partida decente, só que... Na soma dos talentos, né? Enquanto a gente tinha o Matheus Matias e o Daniel Mourinho, a gente tinha o Paulo Guerreiro. Aí é uma diferença muito grande, assim, né? É isso. Vini, quer se completar aí a análise da partida? Claro. Tá com números abertos aí? Parece a Bovespa. É, agora é. Vou perder meu porra. Cenário especial. O Vinícius em números. Vou complementar aqui. Não, o primeiro tempo, de fato, o Havaí apresentou um bom futebol. E até surpreendente, do meu ponto de vista, pela qualidade do adversário. Nós já fizemos bons primeiros tempos também. Em algum momento do campeonato, nós fizemos um primeiro tempo ruim e um segundo tempo regular. É, mas dessa vez nós enfrentamos um adversário muito forte, fora de casa. Até o Felipe tinha destacado anteriormente os problemas técnicos aí, que na opinião dele é o terceiro melhor time do Brasil hoje. Acho que é, se não for o terceiro, é um dos melhores. Então, se tem que destacar algo de positivo no Havaí, é esse fato. Agora, em termos de números, chamou atenção não a posse de bola em si, bruta, do Havaí, mas a distância que o Internacional teve do campo de ataque no primeiro tempo. O Internacional teve dificuldade de fazer a transição ofensiva. E isso acabou acarretando em recuperações de bola do Havaí, onde é melhor de se recuperar a bola que é no campo de ataque. E com boas possibilidades de criar um lance, de criar uma ocasião de gol. Até a nossa melhor chance do jogo não estar em finalizações, porque o Matheus Matias acabou tropeçando na bola. Depois de um domínio até bonito, inclusive. É, tinha tudo ali, né? Porém, nós acabamos não aproveitando o nosso melhor momento no jogo. O Havaí tem muito problema no último terço, a criação da jogada no toque final. Não é só a finalização, não. É o próprio, tudo que... Último terço do campo, como dizem os especialistas. Tudo que desrespeita a características ofensivas. Terço final. Ali onde ficam os externos desequilibrantes. Agora, Fernanda, nós tivemos contra Atlético Mineiro, Bahia e Grêmio. Primeiros tempos ruins, segundos tempos bons. Do Vasco pra cá, o contrário, né? Invertemos. O negócio é o equilíbrio. O que se explica? O negócio é o equilíbrio. A que tu atribui essas diferenças de tempo aí? Eu acho que no início, foi os primeiros jogos que a gente teve o segundo tempo melhor. Eu acho que o Havaí, naquela época, tava entrando mais nervoso em campo. Eu acho que aquele, o medo de perder, até se adaptar. Pô, é uma Série A. Muitos dos nossos jogadores ali, teve gente que entrou e nunca jogou nem Série A, nem Série B. Nem Série B. Alguns. Mali e malha C. Olha, tem gente que nem Série C. Exatamente. Então, assim, aí vai enfrentar um Atlético Mineiro lá, no Independência. Então, assim, eu acho que a Alice explicava muito isso. Então, depois, o jogo ia esquentando, eles iam vendo que também não era, assim, um bicho de sete cabeças. E o Havaí melhorava no segundo tempo. Eu acho que o Geninho, ele tem feito até muita coisa pro time que tem. Se a gente for pegar o que o Havaí fez, por exemplo, contra o Inter, que tá mais próximo esse jogo. É, que dominou, os cinco primeiros minutos do Inter, o Havaí começou marcando atrás e chamando o Inter. Quando o Havaí começou a tomar pressão e ver que isso não ia dar certo, ele logo, vamos marcar em cima. Como o Vini e o Felipe falaram. E foi onde a gente criou boas oportunidades. Anulou o Inter no sentido de conseguir roubar a bola. Tava bem postado defensivamente. Eu tenho que ressaltar o Betão, que fez uma excelente partida. O primeiro tempo foi muito bem. É, ele se antecipou em muitas bolas. Parou de lançar aleatoriamente pra frente, porque isso só dava bola pro adversário. Começou a erguer a cabeça da passe, que ia criar alguma jogada. Só que também, o que que acontece? Quando a gente não tem jogador muito bom tecnicamente, a gente vê os erros aonde? No fundamento. Passe e domínio. E times como o Havaí precisa ter passe e domínio. Vai conseguir um contra-ataque, vai conseguir jogar, fazer uma jogada. Lá na frente não foi só o tropeço. O Matheus Matias recebeu uma bola e dominou de canela. Vão ter poucas chances. Então, nessas que tem, tem que ter qualidade. Ah, o Brenner seria a salvação? Talvez seria. Porque no outro jogo também precisou perder dois gols praticamente feitos pra fazer o terceiro. Então, a gente precisa de jogadores que talvez não desequilibrem tanto, mas mais assertivos. Mais assertivos. Pensando de externos, internos, todos desequilibrantes. Qualquer um desequilibrante. Eu acho, a meu ver, ontem teve uma junção de coisas. Eu acho que o Havaí foi bem no primeiro tempo. Aliado a uma partida muito ruim do Inter, né? O Inter meio preguiçoso, assim, não... Deu espaço, né? É, deu muito espaço, não tava criando. Mas, de novo, eu acho que me vem aquela ideia de que, assim, quando o Havaí faz um bom primeiro tempo, quando as coisas tão rodando direitinho, mesmo assim, o máximo que consegue é não tomar um gol do Inter. Que teve uma bola que o Guerreiro dá pro Nico Lopes, que ele vai cara a cara com o Vladimir e o Vladimir faz uma grande defesa. Uma boa partida, novamente. Uma boa partida. E que, assim, novamente, a gente vai ficar, talvez, até o final do ano, ou talvez até se isso se resolver, falando que falta qualidade a esse time. Isso não é inegável, né? Eu acho que a gente tem um bom goleiro, e o Vladimir ontem se mostrou de novo, que é um bom goleiro. Acho que um time do nosso nível, do nosso orçamento, tem que ter essas duas coisas. Um bom goleiro, uma boa bola parada, por exemplo, que é uma coisa que nós não temos esse ano, inclusive, até no próprio estadual. Enfim, estamos aí fazendo partidas honestas, porém insuficientes. Eu acho que também vale a gente ressaltar a partida que o João Paulo não fez de novo, né? Não fez. Então, assim, pra ser o nosso melhor jogador, o que foi o melhor jogador do campeonato catarinense, ele até agora na Serie A não apareceu. Eu acho, assim, se tivesse uma escala de reclamações, acho que o João Paulo ainda estaria lá embaixo, tem bastante crédito, né? Só que a gente até comentava, ele veio bem, achei uma boa contratação, só que, assim, não é pra ser o cara da Serie A. É pra ser um bom coadjuvante. O Havaí tem um bom centroavante, um bom meia, um bom volante, e o João Paulo, nessa engrenagem, ele é um bom jogador. A gente tá pensando nele como um 10, como um meio, e que vai criar a jogada até agora, ele não... É, mas eu já acho que ele tá sendo escalado errado. O que tu acha, Felipe? É, eu acho que as duas coisas, que ele não tá jogando bem, isso eu acho que é fato, né? Nessa Serie A, acho que é difícil um jogo, assim, que ele tenha se destacado. Ao mesmo tempo, acho que ele tá jogando uma posição que não favorece muito a ele. Eu vejo ele jogando mais centralizado, mas ali ele vai... Ali hoje tá o GG, né? Teria que achar algum jeito de jogar os dois juntos. Mas aí o Genin teria que mudar o seu... Faltam os externos desequilibrando. Faltam os externos. Mas aí que tá. Aí eu acho que também, concordo com o Fernando, acho que o Genin, eu acho que ele tem tanta culpa hoje como tinha o Claudinei em 2017, assim. Acho que erram, o Claudinei errava, o Genin erra, mas cara, olha o poder de fogo que ele tem, claro. Mas todo treinador da Serie A, tu pega os 20 clubes, eles vão errar. Nem todos fazem substituições que vão gerar gols e... Aí o Filipão erra e bota o, sei lá, o... Isso, o Veiga. O Escarpa. O Rafael Veiga, o Escarpa. Exatamente. Mexeu errado, né? Tanto é que assim, não há nenhuma campanha nas ruas por algum jogador. Exatamente. Na escalação o pessoal reclama, talvez o Matheus Barbosa, que podia sair, mas também o Matheus Barbosa pelo Mosqueira ou por outro jogador que a gente também não sabe se vai acrescentar tanto assim. Não há um clamor popular assim por um jogador sendo preterido. Tem bastante gente pedindo o Douglas, né? Ah, porque o Douglas podia tirar o Matheus e botar o Douglas. Eu acho que o Douglas quando tiver 100% obviamente vai jogar. Exatamente, mas ele ainda não tá. Mas o Douglas eu acho que não é pra esse tipo de jogo, assim. Ainda mais nesse segundo que falaram que ele não tá 100%, né? Eu acho que recai também uma responsabilidade sobre o João Paulo que ele não deveria ter. Porque, como disse o Xavier, ele não é um jogador pra ser o destaque do time na Série A. Então, assim, nesse cenário, nesse elenco que nós temos, acaba recaindo sobre ele uma responsabilidade que ele não é capaz de corresponder. Que é a de ser o cara que cria jogado o tempo todo, finaliza. Por exemplo, eu acho que o João Paulo tem uma finalização relativamente ruim. Eu vejo ele pegando mascado na bola o tempo todo, ele não tem um chute forte. Então, eu acho que ele é mais um jogador de organização no aspecto central ali do campo do que propriamente de criação, de chegada. E, apesar disso, ele é o jogador que mais finalizou a gol pelo Havaí no campeonato. Então, essa condição do elenco... Três finalizações? É, um total de... Não, ele tinha treze finalizações. Tinha algumas. Acho que ele tinha onze no jogo passado. Mas, assim, eu vi... Assim, às vezes, a gente sai em lance, em contra-ataque, tal, a bola passa no pé dele. Eu acho que falta um pouquinho mais de inteligência pra ele. Talvez não tenha, né? Também, né? Vou saber, mas... A questão, talvez, a gente esteja cobrando demais. Demais. Mas, assim, falta a inteligência de ver que, às vezes, pela direita tá mais fácil. Aí, tenta um passe forçado, a gente perde a bola. É aquela coisa. A gente precisa... Não pode errar passe, assim, e desperdiçar contra-ataques ou chances reais de gol. Então, eu vejo que talvez seja até isso que também tem a gente cobrando dele. Outra coisa, bola parada com ele. Gente, o que é os escanteios com ele? Inclusive, o gol, o segundo gol do Inter saiu com... O governo aproveita nada. De nenhuma bola parada, de nenhum lado. E aí, não é só o João Paulo. É, não. Não lembro o último gol aí de cruzamento, de bola parada, que a gente tenha feito. Inclusive, ano passado. Também não lembro. Estou lendo para o Felipe. É, o inúmero saiu. Também não lembro. Teve o gol do Getúlio contra o CSA lá. Não. Ah, mas teve depois, né? Espera aí, vamos lá. Não, foi na época do Guga, né? Não, esse ano... É, não, mas trazendo esse histórico que desde o ano passado já se falava muito dessa questão da bola parada ofensiva e defensiva do Havaí, né? Mas só queria comentar, enquanto eu procuro aqui o último gol de escanteio ou de falta que saiu, eu queria comentar o seguinte aqui. Acho que não precisa jogar sempre com esses jogadores ali abertos, externos. Tem vários tipos de jogo que tu pode fazer. Pode jogar com três meias, né? 4-1, 3-2, por exemplo. É um esquema que se usa ainda. O Jorge Jesus, que vai treinar o Flamengo, usava esse esquema. Então, eu acho que falta o Geninho. Aí eu concluí esse pensamento. Acho que o Geninho tem tanta culpa como o Claudinei em 2017, mas acho que ele podia também, assim, ser um pouquinho de sazão de conforto, assim. Ele muda as peças, ele diz, não, agora três zagueiros. Ah, não, agora é quatro. Mas aquele ataquezinho tá sempre ali. Sim, os três da frente, né? E é meio previsível. Tem jogadores com uma qualidade técnica que não é tão apurada pra uma Série A, um esquema previsível. Eu acho que ele podia mexer nisso aí. A questão, talvez, que eu acho, é que talvez não tenha treinado de um jeito diferente. Porque em vez de... Ou não tenha peças? Não tenha peças, pode ser também. Pode ser que ele esteja também querendo mostrar isso e... Mas aí é que eu acho que falta trabalho do treinador. Assim, ó, falta qualidade. Ok, Geninho, a gente entende. Não é isso que nós estamos falando. Mas é função dele, como treinador, buscar alternativas. Nem que seja dentro do que já tem. E a única mudança rigor que ele fez foi aquele teste ali com três zagueiros, até que jogou no comecinho da Série A. E deu. Mas que manteve o ataque a mesma forma. Aí ele bota o G pra ponta, bota o G pro meio. Bota o G pro meio, bota o G pro meio. Bota o G pro ponto. Troca o centro avante. E é o mesmo esquema ali na frente, assim, né? Ele não muda, assim. Então, por que não jogar com dois, de repente, atacantes? Em vez dos três? Já que não tem, né? Já com... Eu acho que... Como eu já comentei aos programas aqui, né? Eu acho que a maior parte do talento do Havaí está em três jogadores ali, que é o EGG, João Paulo e Luanzinho. Algum esquema que esses três possam jogar juntos, talvez. Com um volante mais fixo. Não sei. É tentar alguma coisa de diferença. Só que talvez não treinou até agora, não tem tempo pra treinar, porque é jogo em cima de jogo. O Havaí não usou o estadual, como falou, que ia usar pra preparar pro resto do ano. Usou o estadual pra ser campeão e foi, beleza. Mas agora, sei lá, arrisca, sabe? Porque como tá indo... Não tá fácil. Eu não vejo saídas, sabe? Algum fato novo vai ter que ter. Um fato novo. E pelo que a gente vê, vai ter que ser em campo. Vai ter que mexer alguma coisa ali. Aí o presidente falou, o que o pessoal tem cobrado, Matheus Barbosa. Alguma coisa vai ter que mexer. O presidente, ah, é porque a torcida critica. Pô, se a torcida critica é porque sabe que o jogador já rendeu mais e não tá rendendo. Eu acho que ninguém recebe tantas críticas assim, ah, não, é porque esse jogador não merece. A torcida... Tá todo mundo vendo uma coisa que... E só o Geninho que não. O Geninho e o presidente que não. Por mais que eu concorde com essa situação de que sempre tem que tentar algo diferente, isso eu acho que é até a função do treinador. Se não tá dando certo, tem que vislumbrar alguma alternativa que melhore em alguma coisa. Porém, hoje, no time do Havaí, no nosso rendimento durante os jogos, eu não consigo apontar assim, esse time tem um problema tático muito grande. Eu, sinceramente, eu acho que o Havaí chega em condições no... Até metade do campo ali, tem um esquema defensivo até razoavelmente competente. E acho que, pra mim, o que falta mesmo assim é a qualidade técnica dos jogadores. Que aí é um problema realmente de formação de elenco. Não, não discordo, mas vai faltar. Sim, sim. Vai faltar essa qualidade. E mesmo assim... O Rodrigão de volta. Não, mesmo que não venha o Rodrigão, mas assim, vamos agora... Já, já eu leio aqui as mensagens da rapaziada, mas é que o papo aqui esquentou. Digamos que o Havaí, a partir de agora, faça contratações que sejam assertivas, assim. Foi lá e trouxe pra jogar. Não vão ser seis ou sete. Vão ser três. No máximo. Ou seja, 70% do time vai ser esse que tá aí. Então, por isso que eu digo que tem que ter coisas ali dentro. De uma hora pra outra não vai chegar um grande lateral direito e botar o Lourenço no banco, e o Igor no banco, e todo mundo no banco. Não, vai chegar pouco. Três, no máximo aí. Então, a gente vai ficar reclamando desses jogadores até o final do ano. É, e o Marquinhos disse também em entrevista que essa é a espinha dorsal do Havaí. Então, pontualmente, nesse aspecto, assim, três, quatro, no máximo, jogadores, que é a expectativa que a diretoria tem pra contratar. Então tá, antes de entrar no assunto aí do nosso próximo ponto de pauta, né? Pra quem tá procurando um ambiente de sucesso pro seu negócio, vem pro It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da Grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal pra você. Acesse it'scoworking.com.br ou ligue 3375-0040. Vamos dar uma olhada aqui na galera que tá comentando com a gente. Desde lá do começo aí, a Cacá de Paula, um abraço pra Cacá. Já disse aqui que tá ótimo, então obrigado, tá tudo bem, conseguimos recuperar o nosso problema técnico. O Matheus Alves, o Havaí não ganharia a partida mesmo, diz ele aqui. Ruban Gomes, disse que o Guerreiro jogou com o pé nas costas. Segundo tempo um pouco, primeiro tempo ele não foi muito bem. O Júnior Vieira, pra mim, falta um homem de criação que vai pro ataque e tem a qualidade no passe. Já a gente vai falar de algumas contratações. Antes de continuar, eu tô vendo muitas críticas ao GG no Twitter. Eu acho que o GG tem feito partidas decentes, não é nenhum cracaço de bola, mas... Não tem perdido nenhuma bola que gera algum contra-ataque, ou não tem... Tá cumprindo, assim. O GG é um jogador que acrescenta o elenco. Talvez não fosse o jogador pra ser o titular do time, eu acho que é bem questionável desse ponto de vista, porém, inegavelmente ele tem acrescentado. Eu acho que, por exemplo, pra entrar no segundo tempo, numa circunstância de jogo, eu acho que ele seria um ótimo jogador pra ter em termos de elenco. Dentro da constante titularidade, eu já acho um pouquinho mais complicado. O Diego Pinheiro diz aqui, já pode começar a pegar no pé do João Paulo, ou ele ainda é imune graças aos bons jogos contra Metropolitano e Ercílio Luz. Já falamos aqui um pouquinho do João Paulo. O Walter Martins, o Walter Ricardo aqui, João Paulo é o típico jogador de Série B. Inclusive, a gente falou, né, quando ele veio, ele tem 29 anos e pela primeira vez tá jogando na Série A do Campeonato Brasileiro. Não daria pra tentar Daniel Amorim e Brenner no ataque? Pergunta do Felipe Rodrigues Luiz. Aí vai muito do que o Felipe falou, de mudar o esquema, tentar alguma coisa nova. E eu acho que o Beno aqui, o Tavalento também falou que a gente tá jogando igual e perdendo. Então vamos inventar, se perder, a gente já tá perdendo. É, pior do que tá, não fica. Não vou dizer que não dá, eu imaginando, eu acho que Brenner e Daniel Amorim, meio que se brigar por espaço ali, o Brenner se mexe um pouco mais, né. Mas talvez o João Paulo jogar mais na frente ali com o centroavante, fazer atacante mesmo, assim. Ou fazer essa dos três meias, né. O Santos tá jogando isso, o Santos tem jogado uma boa parte dos seus jogos sem um atacante. Às vezes o Carlos Sanches, né, chega na frente, o que até eu acho que ele é partilheiro do Santos. Ontem o Sanches tava até de centroavante. O Giamota, eu acho, também tem jogado. Enfim, a situação tá difícil, tem que inventar, né, tem que se mexer. Um abraço aqui pro Educa, né, nosso também companheiro aqui de mesa, né. Elogiando aqui as nossas instalações. Aliás, as belíssimas instalações aqui do It's Coworking, aqui no Cobrasol. Fabrício da Rocha Daniel também, um abraço pra ele, nosso companheiro. GG não dá, falta força física, embora tenha razoável técnica. Não é jogador de Série A. O Cid Júnior disse que falta fazer gols. O Paulo Vítor também tá aqui, já dizendo que... Ele tá numa conversa com o Leandro que eu, infelizmente, não consigo resgatar agora. O Rodrigo Silveira entrou também, um abraço ao Rodrigo. A gente falou aqui do Rodrigão, né, acabou de empatar o jogo aí pro Curitiba contra a América Mineira. Mas a Fernanda introduziu esse assunto no começo, nós vamos falar sobre isso. Ontem, no jogo, tiveram duas entrevistas que deixaram a... Deram o que falar. Deram o que falar, né, deixaram a nação havaiana em polvorosa. A primeira delas é a do presidente, onde ele revela algumas coisas aí que até então a gente não sabia, né. Até então, como a Fernanda bem dizia, era sou eu, sou eu que contrato, eu que venho, eu que trago. E, de repente, ele simplesmente jogou a batata quente aí pro Marquinhos e pro Jocely, pro auxiliar Evando e pro Geninho. O ídolo Martins, posso falar Evando? Falando sobre as contratações, né. O que que te pareceu, Fernanda, nesse comentário? Me pareceu aquela situação, né. Se der tudo certo, sou eu. Se tá dando tudo errado, é o outro. Então, sinceramente, é isso que eu vejo nas entrevistas do presidente. Acho que se fosse pra falar aí daquela declaração, que ele resolvia, então, internamente, na reunião que ele disse que vai ter amanhã, na terça-feira, e não exporia isso, né. Mas eu acho que, com as informações que a gente tem, a gente sabe que é muito pelo contrário. Que, muitas vezes, a caneta dele é que estraga a negociação. Então, tá tudo acertado, tudo acertado, trazem, todo mundo dá o ok, ele vai lá na caneta e, ah, a caneta falhou. Então, é praticamente isso que tá acontecendo lá. Ah, tudo que não falha? Até eu acho que a caneta... É uma... Eu até acho que a caneta... A caneta deve ser uma caneta bonita, com uma tinta, né, um azul, assim, bem... É. A caneta... Aí, ele pega e diz, não, o dinheiro tem. Dinheiro eles têm. Tu tem que perguntar pra comissão de contratações. Eu tenho... Aliás, tá no Ranogram, sei, porque eu não sabia que existia isso. Comissão de contratações. Ó, quem tem que... Quando o Jâniter pergunta, né, das contratações, ele fala, quem tem que tratar é essa comissão... É essa comissão de contratações. Marquinhos, Evando, Jocely e Geninho. Auxiliar Evando. É, auxiliar Evando. O presidente só bota a caneta. Então, assim, pelo que a gente sabe, se isso realmente acontecesse, a gente já teria outros jogadores aí com salário melhores, bem mais engabaritados, mas, enquanto isso, a caneta só tá funcionando. De repente, a Bic mesmo, né, mais um real, sei lá quanto. É a que tá assinando os... Tá ficado no orçamento aí. Os de 16 jogadores até agora? É, 17 agora. Se contarmos o... O Thiaguinho. O aspirante. Ele veio pro Sub-20, inclusive, né, nem pro aspirante. Ele tem 19 anos. Então, acho que não conta. Tem uma moça aqui que falou, acho que é Tamires, que quem gasta mal, gasta duas vezes. É o que o Aveí tá fazendo. Então, eu acho que essa é a frase. A gente não tem contratado, talvez, agora vamos ver, né? Porque pela entrevista do Geninho não tá batendo as informações. Então, algum lado aí tá sendo o Pinóquio da história. E eu acho que isso pode refletir em demissões, impedir o boné, como o pessoal fala. E até do Marquinhos, de repente, sair. Geninho vai atrás. Vamos ver o que vai acontecer aí amanhã. Já, será? Esse tsunami todo assim? Ah, eu acho que sim. Eu acho que... Porque se o... Vamos dizer, a gente aqui tá trabalhando. E traz reforços, mostra possíveis jogadores, vai atrás. Aí, toda vez que chega ali no Rafael, Rafael, não. Esse não, esse não, esse não. Aí, quando ele vai no programa, ele fala como se a gente não estivesse trabalhando. É, a caneta tá lá. Eu acho que essa ideia, assim, que foi o que passou a falar dele, bem isso que tu falaste, né? Que quando ganha, sou eu que fui. E o basquete tem muitos méritos, mas ele é muito assim. Eu fiz, eu fui, eu falei, eu negociei. Eu só negocio de presidente pra presidente. Aí, agora que tá tomando pau, aí a culpa é do Geninho, é do nosso Karevanda, é do Marquinhos, é do Jocely. Então, isso aí, essa ideia... Tipo, todo mundo entendeu isso aí, né? Tem até aqui nos comentários o pessoal falando isso. Então, acho que pegou mal. Outra coisa que eu discordo, assim, da fala dele, mas não é só ele que fala isso. Essa coisa de dividir... Eu até entendi, acho que ele tá falando especificamente daquela pessoa que mandou o WhatsApp pra ele, reclamando, tá? Que o cara não é sócio, assim, ó. Eu já comentei sobre isso, acho que nem todo mundo é obrigado a ser sócio, nem todo mundo tem condições de ser sócio. Eu tenho pessoas da família que não tem condições de ser sócio, por exemplo. E nem por isso são menos havaianos. Mas acho que ali ele tá falando especificamente daquele caso. Quer dizer o seguinte, né? Acho que o presidente não tem que ficar... Assim, ó... Não tá com tempo sobrando pra ficar, assim, respondendo ao sedor em Facebook, como eu sei que ele faz, que de vez em quando me manda lá. E não é nem respondendo, é se preocupando com isso. Se preocupando com isso, cara. O cara tá no maior time do Estado. Peraí, né? Peraí, ó. Vamos... Então... Cara, de diversos vieses, foi uma entrevista, assim, que beira o lamentável, sabe? Como comunicação, por exemplo, né? Que é a nossa área de conhecimento. Cara, qualquer gestor de crise estaria se descabelando, assim, porque o presidente é uma crise ambulante. É, ele criou uma crise. E pior que o Jâniter... A entrevista do Jâniter foi bem honesta. Em nenhum momento ele colocou alguma casca de banana, como o nosso querido Mário falou. Enfim, o presidente simplesmente foi... Foi falando. Foi se entregando. O Jâniter deu poder, óbvio. O trabalho do Jâniter é esse. Jâniter não é assessor de imprensa do Havaí. Ele perguntou, mas também não foi nenhuma pergunta capciosa, ou ficou tentando pegar na contradição. Ele simplesmente chegou e falou. E a pergunta que eu acho que todo torcedor estava querendo ouvir, o Jâniter fez. Sim. E as contratações? Por quê? Porque quem falou de contratação de três dígitos, que isso vai ficar, eu acho que eternamente, foi ele em dezembro. Entrou para o anidotário do Havaí. Então, assim, até agora, a única contratação de três dígitos é Brenner. Sim, sim. Por outro viés da entrevista, eu não sou um grande gestor, né? Estou numa fase da minha vida que estou gerindo. E no curso que eu fiz de gestão e liderança, o primeiro slide do cara era o seguinte, elogie no público, critique no particular. Era o primeiro slide da aula. E o Geninho, e o presidente faz isso com o jogador, faz isso com o Luanzinho, coitado, qualquer. Cara, e aí ele fecha, ele arremeda com chave de ouro quando fala do sócio, né? Então, assim, cara, é sinal de um barco à deriva, eu achei. Acho que aquela coisa, já estão jogando para a torcida, já estão jogando, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Quero defender o meu lado agora. E aí o Geninho, na coletiva, também deu uma cutucada. Deu uma cutucada. Ele criou uma crise entre eles ali, que pode até ser passageira, mas não precisa. Porque, com certeza, o Geninho está sabendo o que está acontecendo lá dentro, porque as contratações também passam por ele, porque ele é da comissão, lá de contratações. É um GT. Parece serviço público. É um GT. Então, assim, o que é a resposta do Geninho? Ah, ele falou isso? Então, tá, a gente está olhando para uma coisa, então vamos passar a olhar para a outra e vamos assinar. Então, fica muito mais fácil a gente trabalhar. É óbvio, se ele libera o dinheiro, se é só botar a caneta. O problema está só na caneta, né? Então, tranquilo. Eu sempre falo, né? Dinheiro não é problema, é solução. Então... Agora, Vini, o que tu acha que vai dar esse caldo aí do Geninho com o Batistote? Foi um desastre completo do início ao fim a entrevista do Batistote. Em resumo. Em resumo, foi isso. Do início ao fim. Então, quando ele começa abordando essa tal de comissão de contratações, que foi uma coisa que ele inventou ali na hora, sei lá, da onde? Eu queria entender esse organograma do Havaí, assim, que do nada o auxiliar técnico aparece no mesmo patamar do diretor de futebol, do gerente de futebol, do treinador. Então, que comissão é essa? Pelo amor de Deus. Não dá para... Não dá para... E ao mesmo tempo, ele, no meio da entrevista, fala que, não, eu vou cobrar, porque eu cobro. E se não estiver aqui, né? Como é que é? E se trouxer e não jogar, eu vou cobrar. Cara, o Havaí contratou 16 jogadores. Aonde ele estava, né? Tem quatro jogadores. Ele estava quando o Havaí chegou no terceiro goleiro. Será que no segundo ele já não conseguiria cobrar? Então, assim, me pareceu bastante incoerente, assim, essa questão do batitote nessa entrevista de ontem. E agora o circo aí está formado. E quando ele parte mesmo para o trecho do torcedor, aí mesmo que descambou totalmente. Porque, assim, o presidente do clube, o maior patrimônio do clube é a torcida. Então, a torcida tem que ser exaltada do ponto de vista geral. E o batitote parece que ele pega trechos isolados, assim, casos isolados. Ah, porque o cara me xingou, porque o cara me xingou no Twitter, no Instagram, no Facebook, agora acompanha redes sociais. Então, assim, é postura totalmente inadequada para um mandatário de um clube da importância do Havaí, que tem como ser o maior produto a torcida, o maior patrimônio do clube. E essa torcida tem que ser priorizada, tem que ser exaltada. E não pode ficar pegando coisas minúsculas para depreciar o comportamento do torcedor. Acho isso lamentável. E, além de tudo, né, Felipe? Desculpa passar de interromper. Essa questão de classificar havaianos é uma coisa que me irrita há uns 20 anos já, cara. Essa coisa de que eu sou sócio, eu sou mais havaiano que ele, eu sou sócio há mais tempo, eu estou aqui desde o Adolfo Konder, então eu sou mais havaiano do que todo mundo. Eu vou no estádio, então eu sou mais. É, então, assim... Eu compro a camisa lá na loja. Ele falar, ah, mas na hora boa não precisa. Como assim, cara? Quem é ele para dizer a hora que o havaiano deve ou não participar da vida do clube? Eu acho que o Blattstott tem muitas coisas, surpreendeu até, vamos lembrar, que quando ele apareceu lá para assumir a presidência do clube, quando o Newton saiu, inclusive o conselho não queria ele, né? Mas ele surpreendeu positivamente algumas coisas na gestão, mas nessa hora aí baixou, assim, o santo do amadorismo nele. Porque aí começou com essa... Não é que um presidente de clube vem me falar essas coisas, que, ah, não precisa do torcedor, não precisa desse cara. Não precisa de todo mundo, cara. Tem que tentar conquistar essas pessoas. Mas eu entendo que pode ter os caras que se passam. Acho que hoje em dia, com redes sociais, com internet, com celular, né? Atrás de uma tela, muita gente fala coisas que não falaria cara a cara, né? Eu entendo que deve ter. Exato. Mas assim, ele quando assumiu o presidente de um clube, acho que ele mais do que ninguém, ele disse que até que recebeu ameaças lá no início e tal, e ele foi lá. Aí ele concorreu para ser presidente de novo. Exato. Tinha, né? E foi reeleito. Tinha outra chapa, ele quis concorrer. 94%. Recebeu, foi quase uma aclamação, foi muito bem votado, mas ele quis estar ali, né? Então... Mas eu acho que essas coisas têm ligação. Eu tenho uma visão seguinte, a reeleição é uma coisa meio danosa, assim, para o... No caso, ele... Não, mas ele estava e continuou, mas que seria como se fosse uma reeleição. Porque assim, o cara faz um trabalho, ele vai para a urna, quando ele volta, ele volta chancelado pelo eleitor, então ele fica num tamanho, assim, muito grande. Isso acontece na vida pública e acho que aconteceu no Havaí. Eu sinto, assim, que ele foi meio que mordido por esse bichinho, assim, da vaidade, e aí começa a se meter na contratação, a se meter nisso, como a Fernanda fala, assim, tudo é eu, dificilmente, assim, vamos falar sobre preço de ingresso, é o Batitote. Vamos falar sobre os bares da ressacada, é o Batitote. Vamos falar sobre contratações, é o Batitote. Então, ele traz para si toda essa atenção e agora que está passando por um momento de turbulência, ele não é bem assim. É porque, na verdade, o momento de turbulência mais está em relação a ele e a fala dele de contratações, porque a gente poderia estar cobrando do pessoal que contrata, do Jocely e do Marquinhos. Mas a gente está cobrando dele, porque ele chamou aquilo para ele. Exatamente. Então, agora, ele tem que ser homem o suficiente e assumir. Não, realmente, o meu planejamento era não pagar os três primeiros meses de salário, mas, pô, agora está mais difícil. Mas já é junho, né? Né? Agora já é junho e eu não tenho ninguém. Errei nisso? Eu acho que não... Né? Assume, então. Porque esse planejamento, ele que quis. Ah, e quando ele diz ali que o mercado interno já está todo alocado, assim, pô... Quem que não sabe? Que coisa mais imprevisível, né? Tu imagina, né? Eu acreditei naquela história de que era melhor investir no brasileiro. Eu achei que era real mesmo, assim. Hoje eu vejo que... foi uma besteira. Assim, foi um erro estratégico, né? Sim. Porque todos os times estão montados. Pode ver que os outros times da Série A também, assim, entre o estado do A e a Série A não teve, assim, grandes movimentações. Quem contratou, contratou lá em janeiro mesmo. Sim. Mas eu acreditei que... Eu achava também, quando me falaram, assim, ah, não, nós vamos... Não vamos investir no estado do A, vamos investir no brasileiro. Mas o... Só que... Desculpa, Vinícius. Só que, assim, há uma falsa impressão de que o Havaí não investiu. O Havaí trouxe 11 jogadores para o estadual, né? Não foram poucos também. Ela trouxe mais no estadual do que agora, inclusive. E aí a história, assim, o que é um planejamento estratégico? Isso foi um planejamento estratégico de fato? Ou foram ideias soltas de mesa de bar? Assim, ah, vamos... Vamos fazer o seguinte, vamos contratar em maio quatro jogadores, agora bota a agorizada para jogar no estadual? Então, isso não é um planejamento estratégico, né? Se faz um planejamento nesse sentido de que... Não, no estadual a gente vai aproveitar a base, vamos botar, sei lá, o Sub-23, como faz o Atlético Paranaense, né? Mas desde o início do ano, mapeando os jogadores e negociando, né? Vendo como é que vai a previsão do mercado para março, para abril, para maio, enfim. Esses jogadores, ah, esse jogador, o contrato termina em maio. Isso é um planejamento. Eu acho pouco provável. É. Acho muito pouco. Agora, o que... Porque, cara, no momento, eu acho que, assim, o Havaí vinha fazendo um estadual bom, então o negócio ali estava mais ou menos controlado. E, não, aí, como eu estou líder do campeonato catarinense, estou na semifinal e na final, não, não negocio com esse, não negocio com aquele, não pago comissão para a gente, não falo com o presidente tal, esse empresário, eu não quero papo, e ele foi se cercando desses condicionantes e se viu sem mercado. É simples, não tem como. Assim, eu não engulo, me desculpe, essa história de que, ah, eu queria contratar o Felipe, mas aí anunciei, o Goiás contratou. Pô, peraí. E ele fala isso na entrevista, Eu acho que... Ele fala sobre isso. Eu sou... É a única autocrítica que ele faz. Eu sou agente de jogadores. Tu acha que eu vou oferecer o Felipe só para o Havaí? Vou oferecer para três, quatro times. Os campeonatos têm data para terminar a inscrição, tem data para entrar em campo. Nenhum time pode ficar esperando, não, eu vou oferecer o Felipe, vou ficar esperando lá o Havaí se decidir. E, cara, aí depois o Goiás vai dizer, pô, mas eu ouvi na Guarujá, lá em Florianópolis, Estão passando férias lá. Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco... Vamos respeitar a nossa inteligência. Como eu não estou nesse meio, talvez esteja errado, pode ser uma visão até inocente, mas eu não consigo acreditar que o Fortaleza descobriu que o Chiesa estava aí só porque a CBN diária de Florianópolis anunciou. Ah, mas é bem provável que eles ficam ouvindo a CBN, né? Sim. Todo dia. Chegou o cara lá, o Rogério... Contaram o WhatsApp para o Fortaleza. É, o Chiesa, cara, eu não sabia, ele está ouvindo lá em Florianópolis. Eu acho pouco provável. E aí que está, quem quer levar o jogador, paga 10 mil a mais e leva. Não fica chorar me engano e falando. Não é o 10 mil a mais que vai falir o Havaí no final do ano ou não. Então, assim, eu quero esse jogador, então eu vou entrar na briga e pelo menos um jogador ele ganha na briga de alguém. Porque, sinceramente, a gente não ganha na briga de nenhum dos 19 times da Série A e muitos da Série B que vão entrar na briga a gente não ganha. desse jeito que é feito, as negociações, não tem como. Hoje, aí a gente pode entrar no mérito de ah, mas o jogador vale isso, vale aquilo. Gente, é o preço. É o mercado. É, e teve mais um trechinho que ele... da entrevista com o Badstot, que ele fala, além da questão dos jogadores estarem alocados, ele fala da questão do mercado internacional, que agora a janela abre em julho. Então, assim, será que isso aí é uma muleta para o fato de não terem conseguido contratar? Ou existe realmente o interesse? Porque... E mesmo, cara, mas assim, se for isso, se for planejamento, acho que é mais uma porcaria de planejamento. Porque, cara, o Havaí tem um time... Com toda a seriedade. Com toda a seriedade. O Havaí tem um time de menor orçamento, menor folha da Série A. Se o Havaí fizesse tudo certo, desde o começo do ano, manteve a base da Série B, manteve os principais jogadores, contratou 4, 5 peças boas ali para se reforçar, o Havaí iria brigar para não cair. Se fizesse tudo isso corretamente, iria brigar para não cair. É normal. Agora, o time que tem todas essas condições e abre mão de 9 rodadas, que é o que está acontecendo, porque o próprio Marquinhos falou, ah, mesmo quem chegar agora não vai jogar, vai ter que se adaptar, enfim, vai jogar só depois. Cara, ou seja, 9 rodadas, já passou um quarto do campeonato. E a gente está procurando esses tais jogadores ainda. É. Mas eu queria dizer que uma coisa eu concordei com o Batistó, todo mundo está batendo o Batistó, mas uma coisa eu concordei com ele, que ele falou assim, não é para ter desespero, e aí eu concordo com ele, porque assim, nós estamos aqui reclamando, o torcedor também não vê saída, assim, o que já foi feito, já foi feito. Inimizar danos. Perdeu 5 jogadores no final da Série B, titulares, trouxe 16 e piorou o time. Mas assim, isso já foi feito, agora não tem como voltar atrás. Não adianta sair agora trazendo mais 10, 12, que era o que talvez precisasse, mas assim, não vai dar, aí vai trazer jogador do Brusque de novo, do Ercílio Luz, então tem que agora trazer pouco, ser cirúrgico, e aí segura na mão de Deus e vai, sabe? É isso. Talvez consiga sair. E sobre a repercussão da entrevista dentro, internamente, no Havaí, eu acho que no mínimo ficou uma situação extremamente constrangedora, porque publicamente ter esse desencontro de informações, que na verdade o Genin foi extremamente irônico na resposta, é preocupante do ponto de vista interno. O Genin with lasers, o Sotstock estava na sala de entrevista, o Genin teve que falar. O Genin teve que inclusive cita isso, foi uma participação muito boa do Genin. Imagina os horários. Rapaz, então, para quem está aqui ouvindo o Troféu Debate, e quiser alugar o seu horário aqui na It's Coworking, no Cobrasol, é só acessar o site itscoworking.com.br, dizer que estava ouvindo aqui o nosso programa, que você ganha 50% de desconto, seja na estação de trabalho ou numa sala de reuniões aqui para você tocar o seu negócio. Então, acessa lá o itscoworking.com.br, na reserva, ela fala que ouviu aqui no Troféu Debate que garante aí os 50% de desconto. Um abraço aí para a Carla aqui do It's Coworking, que está fazendo essa mão para a gente. Só deixa eu ler uns comentários aqui que o pessoal está em pânico, não sei se em pânico ou se em êxtase. Está de nervos. Está de nervos, é isso aí. O Alexandre Fortecamp, bati um papo com ele. Aliás, Alexandre Fortecamp, que ficou íntimo do Rubinho, goleiro menos vazado da Série B. Você fala do homem do amor, que ficou íntimo do Rubinho. Um grande abraço para o Alexandre. Diz ele que são jogadores de Série B jogando a Série A com pegar crianças de pré-primário e colocá-las em banco de universidade. Não entenderão nada, não saberão o que fazer. Batitote contratou um time de Série B para economizar, para não fazer loucuras, como ele adora falar. E o resultado é esse, o Havaí sendo piada no Brasileirão. O Marcos Aurélio Regis aqui, os caras perderam vários bons jogadores do Campeonato Paulista, também é um outro mercado sempre muito agitado aí no pós-estadual. O Leandro Silva, os times mais fracos de São Paulo lançaram vários jogadores bons, mas o Jô Sely só assiste o catarinense. Ele só tem o FCF Play. O Jô Sely? É. Mas ele tinha da Índia também, que trouxe o Marcelinho. Sim, sim. A Azerbaijão trouxe o Denis. O Vinícius Bittencura aqui disse que o time do Havaí é bom, problema quando entra em campo. Um detalhe, né? Parece um amigo meu que reclama no bolão que não ganha o jogo, ele aposta 1x0, o jogo acaba 2x2. Pô, mas fez 1x0 segura. É isso. Arbitragem, marcou um pênalti, aí não ganhou. Quem mais está aqui? O Leandro disse que os três dígitos que eles falam é juntando todas as contratações do ano. Pode ser, né? O Paulo Vítio diz aqui que outro erro do Batistote é deixar o ingresso lá em cima quando precisa baixar o ingresso. Bom, isso ele próprio falou, né? Que quem quiser ver jogo vai ter que ser sócio, ou vai pagar caro. Ele falou isso, né? Ipsis literis, estou aqui traduzindo. Inclusive, falou que só quem é sócio pode reclamar. Então, se você não é sócio, nem comenta aí, nem reclama. Eu não entendo. Olha, eu queria entender. É rasgar dinheiro, cara. É rasgar dinheiro. É rasgar dinheiro. A gente podia fazer um programa falando dessa questão de preço de ingresso. É um bom tema. Eu acho que quando entrar na Copa América, né? Porque vai longe. Quando entrar na Copa América e a gente, enfim, não vai ter rodada para comentar, o troféu debate tende a ser temático, né? Então, você que está aí... O torcedor havaiano vai estar mais relaxado, não vai precisar ir mais a escárcio. E aí vamos falar sobre isso, falar sobre a política do ingresso e tal. Então, já fica, né? O convite aí ao Pravato, que é lá do marketing do Havaí. Se quiser vir aqui conversar com a gente ou até o próprio presidente, né? Se quiser vir aqui falar sobre a política de ingressos, estaremos à disposição. Sobre ingressos, o que mais? Ele fala tudo aí. Ele fala sobre tudo. Isso. Cortaram a grama, presidente? Então, trouxe o cara aí, o Jordaninho. O Jordaninho. Mas, enfim. Eu acho até... Até vamos já entrar no assunto que o Havaí joga no próximo sábado, às sete da noite, contra o São Paulo. Oitava rodada. Temos três pontos. E temos o São Paulo agora, que é um adversário, né? Um time grande tradicional. Depois o Palmeiras, na última rodada. A nossa chance de terminar esse pré-Copa América sem nenhum ponto é bastante grande. Uma vitória. E apenas uma vitória. Não. Sem nenhuma vitória, né? Mas com apenas três pontos. E aí eu vou apelar para a matemática. O Felipe, que é bom de números, quem sabe me corrige. O campeonato começa com 114 pontos em disputa. Sim. 38 jogos. 38 jogos. 50% de aproveitamento dá 57 pontos. 57 pontos é aproveitamento de Libertadores. Ou pré-Libertadores. Quinto, sexto colocado. Ano passado, o Atlético Mineiro terminou em sétimo com 57, mas o sexto teve 58. Se a gente terminar esse pré-Copa América com três pontos, vai voltar depois, lá em julho, 29 rodadas, que dá 87 pontos. Se a gente tiver 50% de aproveitamento, ou seja, se após a Copa América fizermos uma campanha de Libertadores, nós vamos fazer mais 43 pontos. E fechar com 46. O que não garante que estaremos livres. Os matemáticos dizem que sim, mas... Dá pouca chance de cair, mas já caiu o time com 46. O Curitiba, acho que é com 46. Ou seja, a gente, como eu falei, a gente abriu mão de nove rodadas do campeonato catarinense. Brasileiro. Do campeonato brasileiro. É muita dor. 10 horas e 17 minutos. O que esperar de sábado aí contra o São Paulo? Começar pela Fernanda, o que ela espera de sábado? Eu espero uma vitória, sinceramente. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Nove horas da noite. Nove da noite. Vai estar calor. Teremos mais torcedor de São Paulo, provavelmente, do que havaianos, já pela política de ingresso, pelos sócios, com tudo. Vai quase... O São Paulo é um dos grandes times que enche o visitante aqui. O Corinthians, o Flamengo e o dois do Rio Grande do Sul. Mal ou bem, é a oportunidade que os são paulinos que moram aqui vão ter de assistir. Faz dois anos que o São Paulo não joga aqui. Exatamente. Então, assim, é a grande chance com essa política de ingresso com esse time que não ganha. Nove horas da noite num sábado, o pessoal optar para ir na ressacada ver o Havaí. Então, assim, mesmo assim, eu acho que dos dois jogos que faltam é a oportunidade que a gente tem de fazer três pontos. Palmeiras fora, ganhando tudo, invicto, não sei a quantas rodadas. Vai o Havaí lá ganhar, tudo bem, né? E a gente tem uma freguesia incrível contra eles lá no Palmeiras. Aqui também, na ressacada, três a zero, se tu buscar, deve ter aí um e cinco, três a zero. A média de gol do Palmeiras contra o Havaí é mais de três para o jogo. Perdemos de seis aqui uma vez, um gol do Celso de cabeça. Série B, 2001. O que eu espero para o jogo de sábado é que o Havaí repita as boas atuações, talvez nos dois tempos, mas se for em um tempo, mas que consiga transformar em gol. Que consiga fazer pelo menos dois, três, não vai ser, mas pelo menos dois ali, e aí torcer para que no momento que a gente oscile a gente não tome dois. Então assim, é isso que a gente tem visto, acho que não vai mudar muito esquema tático nessa semana, acho que se for mudar alguma coisa vai ser depois de Copa América. Então assim, tem tempo, não vamos ter pressa. Sem desespero, sem desespero, a derrota a gente já tem, então vamos atrás da vitória. No máximo, a gente já planeja a Série B 2020. Antes de passar a palavra para o Felipe, a gente conversou com o Ulisses Neto, que é correspondente da Premier League lá em Londres, é São Paulino, e deixou um comentário sobre a expectativa dele para Havaí e São Paulo no próximo sábado. Olá pessoal do Troféu Debate, muito obrigado pelo convite para participar do programa de vocês. Falar do São Paulo Futebol Clube em 2019 não está nada fácil, mas eu sei que a situação para vocês aí também não anda tão tranquila assim na belíssima ilha de Florianópolis. Olha pessoal, para esse jogo, a minha expectativa não é das melhores, porque o São Paulo vem patinando bastante, como vocês têm acompanhado também, e eu acho que antes da parada para a Copa América não vai ter coisa muito boa para o São Paulo não, se a gente conseguir voltar com um ponto aí da ressacada já vai estar bom demais, apesar do Havaí não ter demonstrado um grande futebol ainda no Campeonato Brasileiro, ainda precisa vencer e tudo mais, mas o problema é que o São Paulo também está numa situação bem crítica. O que eu acho que dá para fazer para esse jogo, mesmo sendo fora, e a atuação do São Paulo fora e dentro de casa anda meio que na mesma, muita instabilidade no campeonato, então não dá nem para dizer que jogando fora de casa o São Paulo vai pior, porque não é o caso nesse ano. Mas o fato do Havaí não ter um setor ofensivo muito forte nessa temporada até agora, eu acho que é o que o Cuca precisa explorar nesse jogo, é o que eu estou esperando, ver como ele vai armar o time, tentar colocar uma equipe um pouco mais rápida, um pouco mais solta, a gente viu que o Hernanes no último jogo, embora seja um jogador espetacular, ele ainda não está legal, e foi substituído, não estava numa condição de jogo das melhores, então eu não sei o que o Cuca vai armar no meio campo para tentar deixar o time um pouco mais rápido e explorar as dificuldades que o Havaí tem, principalmente no ataque, porque o setor ofensivo não é tão forte do Havaí nesse momento, eu acho que o Cuca precisa soltar um pouco mais o time e tentar explorar, como eu disse, essas dificuldades do Havaí. Mas a questão principal do São Paulo é que o planejamento é horrível, o time está falando em lista de dispensa agora, na pausa para a Copa América, o treinador, o Cuca, ainda não teve o tempo para conseguir armar o time do jeito que ele quer, entra jogador, sai jogador, a situação no São Paulo está das piores há tanto tempo, mas deve ter alguma coisa além disso que a gente não sabe exatamente o que é, porque só o planejamento não pode explicar, no final das contas, se a gente olhar os 20 times do Campeonato Brasileiro, qual que tem planejamento de verdade? Talvez o Palmeiras, mas o Palmeiras vem numa situação que é atípica no futebol, com uma investidora muito forte, e antes dela teve o Paulo Nobre também que começou esse trabalho de reestruturação e por aí vai, mas além do Palmeiras quem mais? Até o Flamengo eu questiono essa história de planejamento no Flamengo, porque me desculpa, depois da tragédia que aconteceu lá no CT deles, um crime na verdade, não foi nem uma tragédia, matando criança, então eu não sei até onde esse planejamento do Flamengo é tão superior ao dos outros, tem é muito dinheiro, agora o planejamento em si, então eu não sei se esse é só esse o problema do São Paulo, é difícil entender porque as coisas não estão andando lá, além da diretoria horrível e de todos os problemas que o time tem, eu não sei exatamente porque a equipe não vai pra frente, jogadores de qualidade tem, pelo menos está um pouquinho mais à frente, eu não digo ganhar o Campeonato Brasileiro porque não é a realidade do São Paulo no momento, mas pelo menos ter umas apresentações um pouco mais consistentes, vamos ver se contra o Havaí para o desespero de vocês e para a alegria da torcida São Paulina a gente consegue voltar com alguma coisa que não seja a derrota e antes da gente finalizar só queria contar uma rapidinho é engraçado a gente jogar contra o Betão mais uma vez eu me lembro que no ano de 2007 o São Paulo enfrentou o Corinthians foi campeão voando no Campeonato Brasileiro estava lá no estádio do Morumbi quando já no finalzinho do campeonato o Corinthians no Madraga o São Paulo para ser campeão e aí o São Paulo para afundar o Corinthians precisava da vitória o Morumbi tinha até um público legal e o Betão foi lá e fez o gol do Corinthians 1x0 e foi aquele desespero na torcida São Paulina e aí desde esse dia o Betão acabou ficando na minha memória e felizmente o Corinthians foi rebaixado naquele ano mas enfim é isso aí pessoal até a próxima obrigado tchau tchau tá aí a palavra do Ulisses Neto o programa chique é outra coisa é patrocínio correspondente em Londres cara é partiu partiu o universo mas agora bastante humilde aí o nosso querido Ulisses até o São Paulo está numa fase não muito boa mas dizendo que é tentar vir com alguma coisa que não seja derrota daqui de Florianópolis um empate ele estaria satisfeito se ele tem no time ali né Hernanes Pato Hudson que eu acho que é um bom volante e não está otimista imagina eu né ele foi simpático com a gente né vamos agradecer né que ele participou aí com a gente mas ele foi humilde demais mas eu acho que é o futebol brasileiro isso a gente cada time vive uma diferente crise parece tirando o Palmeiras como ele mesmo fala mas todo mundo está meio que em crise o Vasco não vence também o São Paulo tecnicamente é um time bem melhor que o nosso mas não vive uma boa fase o time não está na boa fase o clube vive uma duradoura crise nos últimos 10 anos me corrija que o São Paulo ganhou a Sul-Americana em 2012 e só né só Paulista nada não ganhou no Rio Paulista faz 15 anos parece é um clube que não até se ter o Paulista lembrava-se algum título de São Paulo um clube que há 10 anos era a potência era talvez o maior clube do Brasil há 10 anos acho que dos clubes grandes é um dos mais vencíveis no momento tirando o Vasco Fluminense também está oscilando bastante o São Paulo talvez seja o terceiro dos grandes que é o mais fácil entre aspas não estou dizendo que vai ser um jogo fácil mas é mais chance de ganhar dos grandes é o São Paulo então acho que o Havaí tem que tentar aproveitar esse mau momento de São Paulo mas o problema é que o Havaí também não vive um bom momento é e aproveitando esse mau momento de São Paulo significa justamente aproveitar os maus momentos do São Paulo no jogo como o Havaí não aproveitou os maus momentos do Inter não aproveitou os maus momentos do Vasco então o Havaí tem que ser letal justamente quando um time como o São Paulo entra pressionado em campo entra com oscilação técnica com os jogadores rendendo abaixo desesperado o Havaí tem que aproveitar esse momento de forma consciente de forma letal para conseguir fazer quem sabe os três pontos e dentro dessa questão de ah o nosso campeonato eu acho que vencer times grandes em casa também faz parte do nosso campeonato lembrar que em 2017 a gente venceu Palmeiras na ressacada em 2015 a gente venceu o próprio São Paulo São Paulo 2x1 então vencemos o Flamengo por exemplo também 2x1 então faz parte desse campeonato do Havaí conseguir vitórias dentro de casa contra outros times times que disputam lá em cima enfim em 2011 aquele time que foi rebaixado com pouquíssimos pontos venceu o campeão brasileiro Corinthians na ressacada Flamengo também do Ronaldinho Gaúcho venceu o Flamengo do Ronaldinho Gaúcho então faz parte também no campeonato do Havaí ganhar esse tipo de jogo em que as condições são mais favoráveis então sem dúvida é uma partida que o Havaí tem que vislumbrar essa possibilidade de vitória mas o Felipe até trouxe ontem no perfil Havaí em números que é o nosso segundo pior início de campeonato brasileiro isso dos pontos corridos em 2011 na sétima rodada o Havaí tinha dois pontos até pior do que esse ano mas esse já é o segundo pior tem três pontos uma comparação de time de 2017 que é sempre citado como exemplo de péssimo futebol trancado não era nada fantástico mas tinha cinco pontos tinha dois a mais tinha ganhado um jogo do Sport de um a zero empatado dois que foi contra o Flamengo e o Vitória só o Bruno Negros e tinha perdido os outros quatro jogos sim eu até falei no último programa eu acho que por exemplo sem nenhum exagero e sem nenhum esforço sobrenatural vai ter sete pontos pelo menos digamos que são sete jogos teria ganho o CSA e o Ceará aqui que não é nenhum crime são times que a gente já enfrentou na série B 200 mil vezes e pegar qualquer um dos outros quatro jogos e um empate por exemplo teria sete jogos que é a pontuação que tem o Fortaleza que tem a Chapecoense o Goiás está um pouco mais acima mas enfim mas agora o saldo de não ter feito esses jogos é agora ter que precisar pontuar contra São Paulo e Palmeiras é essa é a questão é aquela coisa que o Felipe falou lá no início agora chegou a parte do anormal não é um acúmulo seria normal a gente perder na ressacada para São Paulo não seria normal levar a goleada mas tipo 1x0 2x1 empatar mas só que até agora o empate também já não serve mais para a gente a gente tem que pensar nessa partida como ganhar ou ganhar e disputar como se fosse uma final e não mais pensar assim ah não eu não sei as vezes eu tenho a sensação parece que ah não vai ter a parada para a Copa daí parece que nós vamos virar o Palmeiras eles falam com uma naturalidade parece que vai zerar o campeonato ou zerar o campeonato ou quem sabe a gente vai virar o Palmeiras assim que vai começar a ganhar tudo quando voltar a gente vai continuar com 3 pontos e os adversários vão continuar pontuando vão pontuando e a gente vai continuar aqui tudo indica com esse time e os adversários quem sabe vão até trazer para a gente ver mais movimentação dos adversários diretos do que a gente né é isso uma hora e três já passamos aí do horário só vamos falar do final da entrevista lá que ele citou o Betão ah sim muito São Paulino tem um certo um apego a esse esse jogo e corintianos também corintianos também teve uma amiga que veio assistindo a ressacada o jogo Havaí e Paris Sandu e aí ela falou ah porque o Betão porque o jogo e lembrou do jogo do São Paulo que fez o gol lá no final enfim e aí pelo visto os dois lados lembram né eu até comentei com vocês né o nosso grupo ali quando ouvia o áudio do Ulisses que esse jogo deve ter marcado mesmo os São Paulinos porque eu tenho um colega de faculdade o Vladimir que é goleiro ah não ele é paulista é São Paulino ele mora em São Paulo hoje ele voltou para a cidade dele lá São José do Rio Preto mas ele estava aqui no dia do jogo com o Havaí e Grêmio então ele foi na ressacada comigo lá com a gente viu o jogo lá junto com a gente e quando ele viu o Betão ele disse pô o Betão cara aquele jogo teve um jogo em 2007 exatamente o mesmo jogo então acho que marcou até porque o Betão tem pouquíssimos gols na carreira o Havaí ele tem um né até hoje contra o Vasco e ele quase nem sobe né é o zagueiro que fica e marcou porque foi um ano que caiu o Corinthians e o São Paulo foi campeão com o pé nas costas mas o São Paulo perdeu para o Corinthians que é o grande rival para o São Paulo é isso vou dar uma passada mais aqui a minha noiva Janaína um beijo para a minha amada que está lá em casa vendo o jogo vendo o jogo não vendo o programa diz ela que está muito bom o novo formato upgrade suspeita né suspeita também suspeita né Matheus Alves também está aqui Paulo Afonso Silva Filho o pessoal com saudade do Júnior Dutra para terem uma ideia mas enfim para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio vem para o It's Coworking o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis seja uma empresa ou profissional autônomo no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 avise lá que ouviu no Troféu Debate ouviu no Troféu Debate que você tem aí 50% de desconto no ambiente compartilhado numa mesa compartilhada ou numa sala de reuniões uma hora e cinco minutos vamos encerrar pessoal Fernanda dá o teu bitaco final aí por gentileza não quero agradecer a participação do pessoal que o pessoal aí gostou aí do novo formato agradecer também a empresa aí que nossa parceira que seja uma parceria aí de sucesso né e que a gente no próximo programa venha mais feliz a gente está precisando dessa vitória então assim eu acho que também depois que vem a primeira talvez o negócio se encaixe melhor também abre a porteira não tanto né não tanto mas com o pé no chão assim mas foi muito legal aí a participação de todos está aqui de novo então boa noite a todos aí Felipe diga um número positivo para nos apegarmos aí até sábado peguei surpresa é bom faz tempo que o Havaí não perde para o São Paulo na ressacada podemos trazer esse dado acho que foi 2011 eu estou lembrando de cabeça agora né porque em 2011 perdemos 2x1 no brasileiro 17 empatamos 17 empatamos e 15 ganhamos então tá bom são aí 8 anos de vencibilidade mas bom acho que como eu comentei é um jogo vencível o São Paulo vem em má fase também muito tempo acho que vai tentar aproveitar essa essa má fase vou dar o meu palpite 1x0 para o Havaí gol de Brenner para tirar essa rinhaca lembrar que tem estreia da seleção brasileira feminina domingo né dia 9 né dia 9 contra a Jamaica 10 e meia né 10 e meia ficar de olho aí que a Bárbara goleira do Havaí Kinderman muito provavelmente vai ser a titular do Brasil nesse jogo ela é a titular da seleção brasileira né então vamos além de torcer para o Brasil acompanhar a Bárbara jogando um abraço aí obrigado a Carla aqui do ITS que está recebendo a gente aqui de braços abertos até bastante empolgada com o nosso programa de ideias se agradece bastante a parceria e quem quiser né ser nosso parceiro também estamos aí estamos aí um abraço Vini acho que foi um excelente programa uma estrutura maravilhosa a minha modéstia à parte dessa parte então acho que foi muito bom o programa agradecer novamente a Carla do ITS coworking pela calorosa recepção e vamos em frente eu vou falar dois a um prova aí dois gols do Breno um grande abraço boa noite confiante confiante o Diego Sousa aqui disse que é o Milton Neves debate e o Alejandro Guadalupe aqui pedindo um abraço para Itaja para Blumenau um abraço para Blumenau estarei aí no próximo na próxima semana nos jogos do Instituto Federal de Santa Catarina então é isso obrigado a todo mundo que ficou com a gente aí até altas horas voltamos na próxima segunda-feira aí com mais um Troféu Debate se tudo der certo para repercutir uma vitória do Havaí contra o São Paulo valeu um abraço Tchau Obrigado.